Bem pessoal, aqui a gente tem um Dell 17 polegadas, completo, com SSD de 500GB da Samsung Evo, mais um HD de 1TB, 8GB, bem completa a máquina, subwoofer, tudo, só vocês olhando o vídeo mesmo, até um detalhe, olha só, teclado iluminado, e americano também o teclado. Então, vamos lá, sem mais delongas, dê uma olhadinha no vídeo, e outro detalhe, claro, bateria nova. Está aqui a bateria velha, ele já está com a bateria nova, eu vou estar fazendo o vídeo com a bateria nova. Então, vamos lá. Antes, deixa eu mostrar aqui, bateria nova e a promoção do HD externo. Se você quiser um HD de 500GB, igual a este aqui, com mais 2.000, você leva ele. Eu vou deixar o vídeo da promoção aí embaixo na descrição, dê uma olhadinha, caso tenha interesse, é só falar no ato da compra. Então, vamos lá para o aparelho. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Nesse caso, ele está com a bateria nova, como eu falei no começo do vídeo, aqui está a bateria velha. Então, vamos lá para o vídeo. Olha o som também, o JBL. Está aqui, muito alto. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro. Deixa eu regular o foco. O processador é o Intel Core i7-2670QM, segunda geração 2.2, 2.20, com turbo boss. 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD Samsung Evo de 500GB, mais um HD de 1TB, mais gravador de Blu-ray. Deixa eu regular o foco melhor. Agora vai. Ele tem placa de vídeo NVIDIA GeForce GT 550, placa de vídeo Intel, tem placa de vídeo dedicada. Ali embaixo, está mostrando o SSD da Samsung, de 500GB e o HD de 1TB da Western Digital. Todos os drives instalados, gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida, em microfone, tudo funcionando normal. Vamos dar uma olhadinha na bateria. Aqui está a bateria dele, lembrando que é uma bateria nova. A tela é imensa. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth e agora vamos testar a internet. Eu subi o offer dele. Bem alto mesmo. Agora vou estar mostrando o visual dele para vocês. Deixamos aqui. Lembrando, o teclado é iluminado. Teclado americano. Aqui está a descrição do aparelho. Ou melhor dizendo, aqui está o visual do aparelho. Tem algumas marcas de uso, não tem risco aparente, mas desgaste mesmo. Como a carcaça é de alumínio, o mais importante é não ter nenhum amassado, porque isso aqui amassa muito fácil, mas não tem nenhum amassado. Também não tem nenhum risco grande aparente, mas não tem nenhum risco aparente. Agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem entrada SATA, fone de ouvido, gravador de DVD e gravador de Blu-ray. Na frente não tem nada. Aqui leitor de cartão de memória, USB 2.0. Aqui atrás USB 3.0. Entrada da fonte. Entrada cabo de rede e saída HDMI. Está aqui a descrição do aparelho. Aqui está o subwoofer, bateria nova. E aqui estão os dois HD. O HD e o SSD. E as memórias. Então está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe o tempo real e é notificado toda vez que eu fizer uma nova publicação. Então é isso pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.